O caminho vai de zero, é a de praticamente um grande... Ô, Daninha! 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 Dá dois pra mim aí. Quantos que é? Dois vermelhos. ...de quatro mil reais. O cabelo do Oito de Alves é o cobrador de tudo. O padrão curto, está fazendo o bom trabalho, estanteiro, gente está fora de lugar, destaqueiro. Mas que você tá vindo, você está... Tem mais de um prazo, um prazo comoию, tem dualizado com uma naiva, mas se escondendo da raiva, les脸 universal, luma está via, fatto como você tem. Mas tinha batido, mas tinha batido! Pois não faz aquela nova que a família foi pronto, aqui já for a casinha. É que tá sinbeto, uma suka com um naiva, Sozinhos que falam lá em cima, também de mais ou menos.